Yeah, yeah, yeah Young Shady King, nigga Drunk Pans, enemies Minha papa, minha mama e minha suporte Não cedo a minha voz e graças eles dois Educação de vale que dan give na sociedade Se contra onde and chora, não tapa o popo da ma parte Tudo mago com causa, poucica, de minha vontade Estava assim, mas tu reza em cada rapa do futuro Podo chico sonde, dia bem que bom me ensina pra mim Um gajo rapada, já ou uma fada, um gajo rapada, já ou uma mala Minha rei com minha rainha, a minha lava boss Minha pa iluminação, que tu alumina na socorro Minha mãe e a juca, tá protegendo de sonhos medunho A minha lava boss, a voz minha ídolo Minha papa, minha mama e minha proteção Minha corpo longe, boss, manha alma saco, boss Minha abrigo de cura e de perigo e a boss Minha mama, minha papa Minha papa com minha mama e minha proteção Minha corpo longe, boss, manha alma saco, boss Minha abrigo de cura e de perigo e a boss Minha mama, minha papa altitude, boss não vive incompleto Porquinka esta base de boa ase, Imagine que vou continuar a mostrar promo a caminho certo pra seguir Mesmo simbopocha na teleponeta Tenta encorajada para continuar a seguir por frente Se me deu de massa filidas Mordidas de cobres Na caminho socorro Mal a lave yo Seine a lave yo Satwa me lave yo Nunca boca de chamba e deon Kana pa e deon Porquipo pensam ta protogenes de maldicons Nya iniso nya fingo Ia poisson Nya pego nya ma isangu Ta guri no veon Kana pa e deon Kana pa e deon Nya papa con nya mama e nya proteção Nya corpuluninho bota ma nya almanstaku boss Nya abrigo de guri di prego e e voz Palavras de dikampanique vi amor Nya papa con nya mama e nya proteção Nya corpulunji bota ma nya almanstaku boss Nya abrigo de guri di prego e e voz Palavras de dikampanique vi amor Legenda por Sônia Ruberti